Olá, boa tarde ou boa noite, dependendo de onde estejam todas, todos e todos que nos assistem agora. Estamos nesse encontro, que é um encontro para nós de imensa importância e muita alegria, que encerra a programação do mês de março de 2022 da editora Bazar do Tempo, uma editora que tem no seu catálogo Rita Segato e, em breve, Dora Barrancos, duas referências do pensamento e do ativismo das mulheres na América Latina. Da Rita Segato, nós já lançamos o primeiro livro da coleção, o Crítica à Colonialidade em Oito Inventários, com a tradução da Danuga Ontijo e da Daniela Jatobá. Em breve teremos a história do feminismo na América Latina, da historiadora Dora Barrancos, com a tradução da Michelle Strosda. Então, assim, são duas amigas também que se encontram no seio de uma editora feminista brasileira e nós temos muita alegria de poder promover esse encontro dos seus livros e hoje o encontro das duas aqui nesse debate, que tem a Juliana Bianconi, que é jornalista e também diretora do projeto Gênero e Número, que é um projeto exatamente que trata de pesquisas e estudos de gênero e que tem essa página muito atuante dentro do Instagram. Agradecer muito a presença de todas aqui nessa conversa de hoje. Dizer que, então, Rita Segato está falando dos Estados Unidos, ela está em Princeton, e Dora Barrancos, de Buenos Aires. Eu vou passar a palavra, antes de a gente começar, de passar para a Juliana, que fará as apresentações das duas convidadas, para a Cláudia Labigo, que está comigo na Badar do Tempo, à frente do Clube F, o Clube Feminista da editora. Obrigada. Bem-vindas todas e todos e todes. É uma alegria muito grande encerrar esse mês de março, um mês em que a gente pôde comemorar algumas vitórias do feminismo na América Latina, no Chile, as nossas convidadas, Rita Segato, Dora Barrancos e a Juliana Bianconi, estavam lá, assistiram à posse, assistiram, participaram de muitos encontros e debates. Então, acho que a gente vive um momento hoje muito importante e nesse cenário da luta feminista na nossa região, e a gente quer muito que esses ventos sofrem aqui no Brasil também. E é uma alegria muito grande também que a Bazar do Tempo esteja publicando autoras da América Latina, grandes autoras, Rita Segato é uma referência para a gente, e a Dora vai publicar conosco um livro sobre a história dos feminismos. Eu acho que a gente ainda precisa aprender muito sobre os feminismos nos outros países que são tão próximos da gente, mas acabam ficando distantes, porque a gente conhece pouco. Então, para a gente do Clube F, da Bazar do Tempo, é uma alegria muito grande tê-las. Não vou falar muito, vou passar a palavra para a Juliana, para começar essa conversa, que a gente sabe que as duas são muito amigas também, vão conversar, e a Juliana vai mediar esse encontro maravilhoso. Boa tarde, gente, boa tarde a todo mundo que nos assiste. Uma alegria, uma honra mediar essa conversa. Sejam muito bem-vindas de novo, Rita e Dora. Acho que o meu papel aqui é muito mais fazer uma mediação muito objetiva para que vocês possam falar. Tanto a Dora quanto a Rita, para quem está nos assistindo, são pesquisadoras, são ativistas, feministas, que viveram no Brasil, inclusive. Tem uma história muito importante na nossa pesquisa, na teoria feminista. Então, Dora é historiadora, a Rita é antropóloga. Elas ampliaram o campo delas, fazendo essas conexões com as teorias de gênero, com as teorias feministas, as teorias feministas, trazendo as interseções realmente para a conversa. A Rita falou, estudou e esteve muito próxima, as comunidades de mulheres indígenas, trabalhou junto com elas e fala muito sobre isso no seu livro, publicado no Brasil. Então, de fato, para a gente é um encontro muito importante. Espero que a gente possa passar aqui, para quem está nos assistindo, a grandeza desse encontro. Então, vamos lá. Acho que existe alguma coisa, existe um aspecto que eu considero muito importante, que é sempre a forma como vocês falam, sobre a possibilidade de a gente pensar e construir as lutas feministas e as ações feministas de uma forma que seja transversal, que a gente não coloque isso no gueto da luta das mulheres. E acho que essas publicações mais recentes, o livro que a Dora vai publicar em breve no Brasil, e o que a Rita traz, tem muito esse papel de mostrar essa interseção e essa transversalidade da luta das mulheres com os outros campos todos, de pesquisa, da atuação política, enfim. Queria muito que vocês falassem como a gente, como vocês, nesse momento, em 2022, como vocês entendem que, qual é a compreensão que a gente tem como mulheres latinas na região, dessa transversalização, se de fato isso ocorreu, vem ocorrendo, ou ainda é uma busca muito da academia, enfim, acho que o Chile, só para fechar a pergunta, acabou de nos dar essa esperança, como fala a Rita, sobre a possibilidade de transversalizar as reivindicações das mulheres, mas como é que a gente está hoje em relação a isso? Não sei se começa, Rita, você começa? Me dá igual. Você, por que tem que jogar um dado? Quem começa, como fazemos? Não sei. Não sei. Eu sou muito atrevida, assim que, se você quer, aliás, o termo transversalidade, evidentemente, tem uma fixação teorética muito importante, e tem uma fixação conceptual que é muito animadora, e pareceria também indicar uma certa ordem, um certo ordem de encaminhamento, de direcção. Agora bem, há aspectos de muita transversalidade, na realidade, hoje, da América Latina, estou referindo-me claramente aos movimentos feministas, que são muito plurais, muito plurais, que têm muitas vertentes, felizmente, acredito, talvez, Rita concorde comigo, que dentro dessa enorme pluralidade de feminismos, o que mais abunda é um feminismo de corte, como dizer, progressivo, inclusividade, e, portanto, há aí uma promessa mesma de transversalidade, de acordo transversal, em princípio, entre os movimentos feministas. E há algumas provas bastante eficientes, bastante eficazes, de que esse conceito, que, insisto, é, sobre todo, de uma matriz conceptual, etc., pode ter uma arraigambre prática, pragmática, e pode haver algo como, por exemplo, vou afixar-me na mobilização pelo aborto em Argentina, que foi uma expressão muito transversal, tão transversal que, por exemplo, o núcleo chamado Campania, o núcleo, foi uma pluri-organização que alcançou mais de 700 grupos feministas. Então, há aí algo muito claro em matéria de possibilidade de arraigar a transversalidade. No entanto, há algumas, alguns aspectos que não são tão transversais, né, que, por exemplo, correspondem-se a divisórias, às vezes, gerando uma mala interpretação ou entendidos muito diferentes. Estou referindo-me especificamente à Argentina. É verdade que há um atravessador que, às vezes, se entende da transversalidade, mas, às vezes, pode até gerar, porque, com relação ao aborto, a transversalidade foi de todos os feminismos e foi, a outra questão, uma transversalidade das representações políticas no Congresso da Nação. Foi transversal, quer dizer, houve diferentes grupos políticos de identificação dessas mulheres representantes que conseguiram um acordo respecto ao aborto. Enfim, eu acredito que a transversalidade, às vezes, é muito vibrante, se percebe bem e é muito eficaz e que, às vezes, não acontece. por motivos ideológicos, por motivos políticos, por motivos de pontos de vista que, efetivamente, todavía são reservas particulares das diferentes vertentes do feminismo. Me he extendido muito, mas digo, temos transversalidade, mas, ao mesmo tempo, carecemos de transversalidade completamente. que é uma situação de, usando, obviamente, uma metáfora, uma metáfora quase fisiológica, diástole e sístole. Estamos nisso. de todas maneiras, quero subranjar que a transversalidade, estou me refirindo a essa e não a outras formas de transversalidade, que sim, me parece que estão acontecendo no interno dos diferentes grupos feministas e são isso que você chamou cadena de interseções. Agora, há muito mais possibilidades dentro do feminismo, sobretudo populares, para uma como direi, uma magma, muito mais articulada, que reúne mulheres de diferentes posições sociais, étnicas e demais. Também existe isso. Mas isso não chamaria precisamente transversalidade no sentido que é usado antes, que é mais bem como um sentido de organização política geral. enfim, aí fico. Perfeito. Muito obrigada. Vou passar direto para a Rita, depois a gente comenta, então. Ok. Então, em português ou em espanhol? Pode ser em português, porque eu acho que o público dominante aqui é português. Eu estava ouvindo mesmo em português. Então, eu vou abordar o tema, quem sabe vai ser um pouco mais longo ainda. vou abordar o tema desde outro sentido da palavra transversalidade, que é a forma em que eu entendi a pergunta. Porque transversalização, pelo menos no Brasil, a maneira que usamos até onde eu sei, porque tem diversos usos e maneiras de compreender, trata de que tem temas na gestão, por exemplo, que são universais. Então, a saúde, a economia, educação, política, são os temas que não necessitam de transversalização, porque são os temas do sujeito universal e de interesse geral. e logo, quando se gera o Ministério das Mulheres, ele vai ter em Brasília, na época em que ainda estava morando lá, em contato com vários desses processos institucionais, acompanhando através de uma ONG com a qual eu participei, colaborei por muito tempo, aí os Ministérios, por exemplo, o das Mulheres ia ter que transversalizar sua existência, ou seja, o que eu queria dizer concretamente, buscar recursos nos diferentes Ministérios, ir a buscar recursos no Ministério da Saúde, no Ministério do Trabalho, no Ministério de Economia, enfim, porque esses eram os Ministérios centrais, ou seja, do sujeito universal, mais clara, em que o feminismo é tratado disso por muito tempo, e de interesse geral, ou seja, os Ministérios de quem? Dos homens, ainda que poderiam, em alguma ocasião, estar ocupados por mulheres, mais da totalidade da população, e os Ministérios das Minorias, como o Ministério das Mulheres, tinha que transversalizar suas propostas e buscar os recursos nos Ministérios de Interesse Geral, não sei se você entende bem. Então, eu compreendo a noção de transversalização como filha dileta de algo, de um erro, político, muito fomentado, inclusive, pelo multiculturalismo, que foi a minoritização, a ideia de que existem esses temas de interesse geral, essas questões do sujeito universal, e temas das minorias, as mulheres, os negros, os indígenas, os LGBT, e com, etc., etc. Hoje, eu sou crítica, nem está escrito ainda porque tenho falado falado sobre isso, porque já não tenho muito tempo nem descrever, mas só veementemente crítica do erro histórico que temos cometido, a gente acatando uma ideia de minorias, de sujeitos políticos minoritários que, evidentemente, vêm do norte, vêm da globalização, da proposta multicultural, que agora está encerrada, porque depois de Trump, depois de Bolsonaro, que tem falado abertamente para o mundo, sobre o Trump, o presidente do país, digamos, mais poderoso do mundo, do planeta, falou que ele falou da sua misogínia, do seu racismo, sem nenhum problema, o que me dá a minha certeza de que o projeto multicultural, que por muito tempo foi um projeto também do Departamento do Estado, foi um projeto também da política norte-americana para o mundo, está encerrado. Mas a gente acatou as faltas desse multiculturalismo e acatou as identidades políticas e a minoritização. Então, a minoria tinha que transversalizar, o sujeito universal não. Então, eu abordo esse tema a partir dessa visão das coisas que a Dora tratou ele no sentido da transversalização através das diferentes ideologias políticas do espectro da diversidade política no Congresso da Argentina. E eu conheço esse tema da transversalização através de como as mulheres temos que tratar do nosso problema de minoria transversalizando pelos temas gerais, economia, saúde, trabalho, etc. E eu acho que isso não deu certo, definitivamente não deu certo. Eu acho que a gente está vendo isso, inclusive, no Ministério das Mulheres da Argentina, que tem que batalhar, se eu sou mais brasileira do que a Argentina pelos anos que eu moro no Brasil, batalhar por recursos nos ministérios universais, ou seja, que tratam das questões de toda a população, o que é uma idiotice geral, pensar que as questões das mulheres é uma grande idiotice, não são questões de toda a população, isso não se sustenta mais. Portanto, a transversalização para mim é um tema em queda. Obrigada, Rita. pergunta, de fato, sim, a transversalização no Brasil, essa transversalidade, enfim, ela não é um conceito ainda que a gente conseguiu amadurecer, a gente fala muito sobre a interseccionalidade, mas, de fato, essa busca, por exemplo, essas vitórias recentes, como a Dora mencionou, o caso da descriminalização do aborto na Argentina, levantaram essa discussão, se a gente, de fato, precisa fazer uma discussão mais ampla em todos os campos, sempre trazendo as questões das mulheres, ou se é isso, se as mulheres dentro dos movimentos atuam e aí vão ocupando com representatividade os espaços, e era isso que eu queria ouvir a partir da produção que vocês têm sobre as conquistas e essas lutas das últimas décadas e do século XX, do século XXI. Bom, Rita, você fala no livro que a gente não tem sociedade de chegada, eu acho incrível essa colocação, essa pontuação que a gente é movida pela fé histórica, a gente vai caminhando, é isso, na incerteza, sem saber onde vamos chegar e o que a gente tem é a nossa fé no projeto político. Agora, eu acho que essa é uma afirmação super inspiradora para as mulheres, para as feministas, porque é isso, se a gente acredita que as coisas não são tão, elas não são imutáveis, enfim, a gente vai se se deparar sempre com essas estruturas tão rígidas, achando que a gente não pode transformá-las. A Dora começa no prefácio do livro que eu tive a oportunidade de ler antecipadamente, afirmando que ninguém nasce feminista também, assim como não existe uma ordem patriarcal que acompanha a espécie. eu acho que esse olhar que traz esse conceito super emancipatório que sugere que nós, mulheres, podemos e devemos caminhar sempre buscando essa transformação e essa mudança dos padrões, ela está bem estabelecida na teoria feminista, principalmente da produção das mulheres latinas, mas a gente ainda não tem muito esse enfrentamento nos outros campos, na política, enfim, vocês veem, a gente tem um movimento crescente, mas ainda é isso, somos tratadas como minorias. Então, aqui a pergunta que eu deixo é nessa busca por uma reconstrução mesmo das narrativas, das teorias, enfim, vocês têm uma história de muita militância a partir da academia, e eu até noto que quando a Rita fez esse movimento no Brasil, isso não era como é tão comum hoje, das pessoas e pesquisadoras e teóricas saírem das salas ou saírem das academias e irem para dialogar com os movimentos de mulheres nessa proposta de incentivar esses movimentos emancipatórios. Então, a Rita fala muito de como esses movimentos aconteceram entre as mulheres ao longo do século XX e é isso, a gente conseguiu, a gente, a Rita supercrítica a esse conceito de minorias, mas a gente pode falar que a gente já não é minoria política, porque assim, no Brasil é muito difícil conseguir acreditar nisso, a gente tem uma representatividade muito baixa ainda na política, embora a gente tenha muita articulação política, muita gente trabalhando sempre, movimentos sociais, organizações de mulheres, várias frentes parlamentares, enfim, mas essa busca por uma emancipação de fato, acho que a gente conseguiu muito se libertar das doutorias, da doutoria masculina, isso sim, mas essa emancipação, por mais que a Dória tenha narrado no livro tantas histórias de mulheres incríveis, a gente e a Rita fala de uma forma muito crítica a essas minorias, mas a gente de fato pode considerar que o feminismo emancipou as mulheres, em que movimento a gente está? Bom, efetivamente, eu, de alguma maneira, fugir da ideia de transversalização em termos do que seriam essas sortes de obrigações burocráticas que, em geral, se dão nos Estados para referenciar a ideia de que estão fazendo uma, como direi, uma zaga de reconhecimento dos velhos das mulheres. Então, há como uma ideia, sim, que se basa nessa articulação do sentido minoritário, de minoria, etc., etc., por lo que tem que facilitar essa atitude burocrática transversal. eu justamente não entrei nisso porque ainda tem razão aí. Isso está, é uma patrulha perdida, não é? A mim me parece muito mais importante o outro termo, transversalização, no sentido de como vamos nos acordar politicamente as feministas em ordem na justamente deteriorar por completo, eliminar por completo. E acho que acho que temos avançado muito na extinção do sentido de minoria, não é? ainda porque na Argentina e em geral na América Latina há uma circunstância que se revela bastante recente e é a empatia, o abraço que ao princípio custou muito do que a pluralidade sexogenérica. Então, temos avançado muito na Argentina, temos avançado muito em geral, México, Chile, enfim, para dar ideia de que o mapa está muito complexo. Temos avançado tanto, de aí que me parece que há pelo menos um posicionamento por parte das forças feministas desparramadas, não existem portugueses ou derramadas como hoje estão, é justamente um assinalamento que não é apenas nós somos uma minoria, somos maioria e somos uma maioria compulsiva porque temos além do mais o arco sexogenérico da diversidade. Quer dizer, que se juntamos isso tudo, somos, não sei, 70% da humanidade, mais ou menos, não? Então, isso, me parece, tem feito muito para a derrocada do conceito de minoridade, não? Inclusive, me parece que, talvez, coincide a Rita com isso, quase pecado capital fazer alguma relação de demografia minoritária, não há possibilidade. Mas o mais interessante é que, obviamente, temos também avançado em matéria de uma certa compenetração, de uma certa sensibilidade. Responde-se claramente a que tipo de governanças estamos assistindo em cada um de nossos países. Não há dúvida que temos hoje um diferencial enorme entre a governança regente no Brasil e a que, nesse momento, está dentro. porque há um compromisso e essa força política que hoje governa na Argentina assume a governança nada menos que com a promessa de justiça de gênero. Não é uma venda, é uma questão de... Agora, claro, claro que, às vezes, as reações patriarcais que estão aí à vista, mas, nesse ponto, eu sou optimista. Eu acredito que o laço, além do mais, o laço que temos com as diversidades é tão forte que, inclusive, tem uma inscrição burocrática. política, é dizer, o Ministério da Nação chama o Ministério de Mulheres, Gênero e Diversidade. Na província de Buenos Aires, o Ministério também chama assim, mas isso não seria tão destacado. E, neste momento, na enorme maioria dos municípios, isto é, da unidade administrativa menor, do Estado, dos municípios, que, em geral, tem conformado um pequeno aparato burocrático que também tem atribuição de sentido de política para as diversidades, em plural. Então, isso é a novidade do quadro administrativo atual, que a inclusividade, digamos, não acredito que seja absolutamente eficaz, estamos muito longe ainda de uma sociedade paritária, estamos muito longe. Mas o que eu quero dizer é que há um certo reflexo, a palavra reflexo não é a melhor, um certo impulso, uma certa sensibilidade na composição da governança que, efetivamente, representa uma troca imensa respecto da, sobretudo, dos anos anteriores do governo Macri, em que houve uma regressão de direitos, não apenas sociais e tal, se também individuais, houve persecuções, houve cárcel, né? Então, e não posso esquecer que numa das mobilizações que se fez para o 8 de março, foi 17, 16, 17, não lembro bem, houve companheiras presas, né? Pela manifestação na rua. Então, a mim me parece, encerrando isso, como sou muito otimista, porque sou muito velha, então, eu digo, digo para mim, que a única coisa que me compreende verdadeiramente é o desafio otimista, porque sou velha. Se eu não fosse velha, provavelmente poderia me dar o luxo de ser pessimista, né? Mas não posso. Então, o que eu quero dizer é que, apesar das limitações, apesar das haverias, apesar das... Não há hoje, propriamente, um imaginário de minoridade das mulheres e da diversidade. Não há. E vou dizer mais, está tão preocupada, a direita, no mundo, por esta... este tremendo combustível do acionar feminista que hoje, como vocês sabem, coloca programaticamente. Antes havia pessoas reaccionárias militando nas direitas. Não, hoje há programa antifeminista, há programa antidiversidade, há programa homofóbico, leucofóbico, transfóbico. Então, o que dizer é que as direitas têm programa? Isso quer dizer, notavelmente, e deixa meu otimismo, e que efetivamente temos nos constituído em algo muito ameaçante para os poderes reaccionários. Não somos mais essa minoria que por aí gestionava algo, porque essa minoria nunca foi e, além do mais, porque se há compenetrado, se há empatizado com o movimento pelos direitos das identidades mais diversas sexogenéricas. Obrigada, Rita. Antes da Rita, ou Dora, desculpa, obrigada, antes da Rita comentar, só fazer uma observação muito rápida, que a fala da Dora, ela traz esse entusiasmo, eu entendo uma assertividade muito grande na afirmação de que sim, nós somos maioria, precisamos nos posicionar dessa forma, estamos nos posicionando e ocupando espaços com essa consciência de que somos maioria e essa energia, Dora, que você traz, eu acho que ela reflete muito o momento do país, o momento da Argentina, o que vocês, de fato, conseguiram lograr, como falam nos países, enfim, falam em espanhol, que a gente, no Brasil, é isso, olha e tem como objetivo chegar nesse mesmo momento que vocês estão, vivem, enfim, mas é isso, Rita. Eu concordo completamente com o que a Dora falou, acho que tem uma parte da sua, eu assino embaixo, acho que é isso mesmo, que as mulheres realmente temos nesse momento a liderança em muitos países da América Latina, incluindo no Brasil, com a Sônia Guajajara, ou seja, o movimento que realmente mostra, digamos, que tem, digamos, a bússola da história, que mostra a possibilidade da direção da história para um, como chamam, um horizonte diferente, são mulheres, a França, uma extraordinária inteligência deslumbrante, aberta, que faleceu, nada mais sua filha, que escutei falar nesses dias, estive com ela em um evento da Espanha, a Laura Zúñiga, muito jovem, tem uma inteligência e uma compreensão da política deslumbrante, e eu vejo assim, como a Dora falou, boca das mulheres e da mão das mulheres o caminho da história, então, nesse sentido, não se poderia mais falar numa minoria, só que sim, também acho que temos que desconstruir, temos que gerar uma retórica que coloque em palavras o que está acontecendo, porque não basta o acontecer, o acontecer necessita sempre de boas retóricas, de sustentação, de nomes, então, criticar a minoritização é importante ainda, porque na prática a minoritização está desmontada, a prática a desmonta, mas necessitamos nomear esse processo histórico, eu sim acho que as palavras são fundamentais. Então, isso, a Juliana fez uma pergunta, acho que no início eu não entendi muito, muito bem todas as partes da pergunta, mas você perguntou sobre que eu não gosto de uma ideia acabada de futuro, mas não é que eu não acho que os movimentos baseados no que eu chamo no texto já antigo de uma ética da insatisfação, como é o movimento feminista, como é o movimento antirracista, como são movimentos do campo crítico, já nem gosto muito de falar da esquerda porque está um pouquinho desprestigiada em muitos lugares, mas do campo crítico, que eu caracterizo falando numa ética da insatisfação, uma pele ética da insatisfação como oposta a uma pele ética conformista, ou seja, da reprodução do mundo como se recebeu, ou seja, o mundo como foi recebido. Então, sim, claro que temos um programa, ou seja, amplo, uma visão, mas eu gosto mais, o que quem sabe você não entendeu muito bem, é que não gosto algo que foi muito forte na minha juventude, porque também sou velha, na militância dos anos 60 e 70, onde a representação do futuro, do quadro do futuro e que a gente caiu em chamar de autopia, era uma representação fechada, o mundo tinha que ser assim, e tinha um quadrinho que era o ponto de chegada da história, né? Péssimo, fez muito dano, fez muito mal e chegou no nada, né? Como se diz em português, morreu na praia, morreu na praia. Não, eu prefiro falar de um horizonte e sustentar a ideia de que a história vai, e de que a história é aberta, ninguém controlou, ninguém fechou, né? Porque tem forças, né? Poderosíssimas, né? Políticas e econômicas tentando convencer o mundo de que a história já está decidida, já está fechada, já a humanidade encontrou a perfeição da gestão, né? Que seria a gestão financeira, econômica, basada nas leis do capital e política baseada na democracia, que acho que não existe realmente em lugar nenhum, né? E acho que não existe em lugar nenhum, porque nesses dias de aqui nos Estados Unidos uma peça, um 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 musical extraordinário e esse musical é de uma mulher de origem africana, mas que era a protagonista, protagonizada, era um musical sobre a vida de Miriam Makeba e no final tem uma frase tão simples, mas que descreve o que eu quero dizer muitas vezes, com muitas das coisas que eu falo. A personagem de Miriam Makeba, que eu estou tentando averiguar se foi uma frase dela, de fato, diz assim, liberamos a Mandela e ele se transformou num primeiro-ministro na África do Sul. Tivemos nos Estados Unidos um presidente negro, mas continuam nos matando na rua. então, isso aí, essa síntese de um problema que é fundamental, que diz, podemos decidir, podemos produzir leis, podemos decidir qual é o futuro para o qual nos encaminhamos, mas tem alguma coisa que falha no meio, que falha muito. não? Deixo isso em aberto, mas a minha reflexão está aí. Eu não acredito em uma utopia como uma representação fechada de um dever ser futuro. Sim, acredito em propósitos, em uma história que caminha, em um respeito ao tempo e à transformação histórica e ao acaso histórico e às boas consciências que estão informadas, que estão modeladas a partir de uma ética da insatisfação. Perfeito, Rita. Inclusive, você falou da Sônia, da Sônia Guajajara, e me lembrei aqui da Joênia Wapxiana, que foi a primeira mulher indígena abogada. primeira indígena a se formar advogada no Brasil e em 2018 ela foi eleita a primeira deputada no Congresso Nacional. E é isso, ela é a única mulher indígena representante no Congresso. Sim, mas esse é o problema, Yuliana. Uma coisa é o representante no Congresso, mas as mulheres indígenas hoje estão liderando o movimento. Isso, liderando o movimento, buscando esses espaços institucionais e aí eu acho que isso pode dar, eu trouxe o nome dela e falei do exemplo da Joênia, porque eu acredito que ela reflete, para a gente eleger uma mulher negra no Brasil ou em qualquer país que tem essa busca por uma maior representatividade e aqui no Brasil ter as mulheres negras como maior parte da população, como sabemos, enfim, é um esforço imenso, a gente enfrenta essas hierarquias e busca essa mudança das hierarquias. Também, nos espaços institucionais, aqui a gente fala, vocês falam muito dessa crença no movimento e na potência das mulheres, quando a gente parte para esses espaços institucionais, a gente vê como as estruturas estão engessadas ainda fazem com que os nossos avanços sejam muito lentos. No Brasil, especificamente, a gente tem hoje um legislativo que não legisla pelos direitos das mulheres e é uma realidade bastante diferente de outros países, da própria Argentina, mas, enfim, é uma luta mesmo para a gente seguir com essa crença de que temos essa força dos movimentos e podemos mudar e avançar. Mas, Dora, queria te convidar a falar um pouco sobre justamente mulheres que conseguiram enfrentar essa ordem tão estabelecida, capitalista, patriarcal, ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, do último século do livro. Eu acho muito interessante destacar e dizer que mesmo quem tem um conhecimento amplo dos movimentos das mulheres, das mulheres indígenas, do movimento negro, essa pesquisa que a Dora fez tem muita informação, muita informação sobre mulheres protagonistas protagonistas da América Latina, mulheres que vieram, algumas revolucionárias, outras que atuaram de uma forma mais anônima, outras na clandestinidade ao longo dos governos mais autoritários, governos ditatoriais, enfim. E a Dora fez um levantamento, uma pesquisa extensa em cada país da América Latina, ela levanta os nomes, ela cita, o que é fundamental, eu acho, para a nossa memória feminista na América Latina, uma região que é tão discutida e trabalhada na história, a partir das conquistas, e essas conquistas que, na verdade, nada mais foi do que a colonização e os reflexos todos tão violentos nessa colonização, mas, enfim. E é isso, Dora, para mim foi uma alegria encontrar tantos nomes e saber de tantas mulheres que eu não tinha acessado em outros espaços. Então, queria que você falasse um pouco desse trabalho, que é brilhante. Vocês sabem que esse trabalho foi muito duro, foi, talvez, o maior desafio, foram mais de três anos. três verãos dedicados, sobretudo, à escritura. Obviamente, eu infringi uma norma historiográfica muito importante fixada de nada mais e nada menos que pela grande tradição historiográfica dos anos 20, sobretudo, a tradição francesa e não apenas essa respeito da a história conceptual, a história interpretativa, uma história que não se demorava nos acontecimentos. Diferente versão faz Foucault, porque, às vezes, Foucault chama acontecimento às circunstâncias que giram em torno de uma grande manifestação de mudança e demais. mas, enfim, para a historiografia como direi, mais canônica, vocês sabem, porque devem ter muitas historiadoras, que é um mau princípio nos fixar, fixar-nos nos acontecimentos. E, quando nos fixamos nos acontecimentos, fixamos nomes, fixamos algumas questões muito mais empíricas. Agora, desde a minha perspectiva, como há um soterramento tão enorme das mobilizações de mulheres, etc., era necessário resgatar esses nomes, resgatar esses acontecimentos, porque estão, em geral, estão soterrados, estão debaixo de polvos, não? E, se bem, claro, cada país tem um estado da arte, o caso, por caso, Brasil, que tem uma grande competência, uma grande acumulação de conhecimento historiográfico sobre as mulheres e sobre os movimentos feministas. Mas, enfim, talvez a graça deste texto é que eu reuni, reuni, transtemporalmente, as peças, voltando a mirada, olhar sobre essas figuras que, em geral, transitavam algumas muito conhecidas, mas outras, talvez muito esquecidas. Enfim, quero dizer, por exemplo, o caso de Nícia Floresta, aí nos antecipos do século XIX, o caso de Motadines, que sosteniam nada menos que uma publicação entre o Grande do Sul, o sexo feminino e tal. Mas, quero dizer algo, o Brasil não está no meu livro, porque, naquele momento, quando eu fiz a pesquisa, ainda não estava, não havia contactado com uma circunstância que é um acontecimento muito grato para o Brasil, para... é que Berta Lutz foi representante a primeira, a reuniões preparatórias de 1945, São Francisco, preparatórias do que era a Organização das Nações Unidas. E ela foi, junto com dois latino-americanos, mas quem colocaram e fizeram uma incisão na perspectiva de tratamento de como ia ser a Carta das Nações Unidas e como ia ser a integração das mulheres, foram elas, finalmente, as que conseguiram que a Carta fale de varões, de homens e mulheres. E muitas vezes tinha se repetido que quem tinha feito esse esforço eram, sobretudo, as americanas e Eleanor Roosevelt, particularmente Roosevelt, atuando. Mas é fantástico porque temos uma recente investigação de Lise Lou Dietrichson e Fátima Sato, que trabalham em Londres, que fizeram uma maravilhosa pesquisa descobrindo que foram as três latino-americanas as representantes em 1945 que conseguiram que a Carta das Nações Unidas mencionara homens e mulheres, a possibilidade da representação de mulheres na organização. Então, isso é muito bonito. Uma delas é Berta Luste, claro, que foi, essa saga me parece que ainda deve ser descrita com mais detalhes, a atuação de Berta nessa Conferência em São Francisco. A outra foi Minerva, Minerva Bernardino, da República Dominicana, e a outra foi Uruguai, Isabel de Vidal, que era mais bem de templo conservador, enfim. Berta foi, sobretudo, uma liberal e, evidentemente, o que eu não consegui fazer é resolver o mistério historiográfico. Acredito que falo disso, porque Vargas fez essa graciosa concessão do direito ao voto, um voto completamente qualificado, porque vocês sabem que fizemos faz muito tempo aquela história das mulheres na Espanha e na América Latina, com uma contribuição maravilhosa de muitas colegas do Brasil, mas fica ainda flotando qual foi o incentivo para o voto para o voto às mulheres e, bem, insisto, voto completamente qualificado, mulheres funcionárias públicas, alfabetas e demais. Mas, enfim, há figuras notáveis, Pagu, que é uma figura notable, e, logo, na retomada, inclusive, certa participação de mulheres que correspondem ao Partido Comunista, é verdade que há uma certa associação histórica, vocês já sabem também disso, respeito de que causas principais ideológicos sustanciaram a emergência das posições feministas. E estamos considerando muito o caos liberal em Uruguai, por exemplo, liberal radicalizado, não é liberal de pacotilha, não, 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 não é o liberalismo radicalizado de João Estuarmil, não, mas, e na Argentina, claramente, foram as vertientes socialistas, muito, mas, enfim, e também foi para mim, porque estava exiliada no Brasil, quando assisti, nada menos, para o crescimento do movimento de mulheres pela amnistia, que, bem, de maneira bem analisada, para a Teresinha, não queria saber nada, nenhuma inscrição política, e menos ainda de que aparecesse uma gestão de tipo feminista, porque isto era, mas, imediatamente, vocês já sabem também, houve, apareceu Helena aí e demais, e houve uma imediata conversão dessa primeira luta, porque, na verdade, ainda temos que dizer que foram as mulheres no Brasil, como aconteceu também na Argentina, e seu posicionamento à primeira fragua, à primeira arquitetura relativamente instituída contra a ditadura, como o movimento pela missão, que, insisto, foi, depois viram os movimentos mais inclusivos, etc., etc., e para mim, e com isto termino, o Brasil é toda uma inspiração, porque o meu feminismo brotou no Brasil, eu morava em Belo Horizonte, minhas amigas feministas achavam que eu era feminista, devido a minhas posições políticas, ideológicas e tal, não era tão fácil, mas aí constantemente narro isto, que foi nada menos que a circunstância brutal do que agora chamamos femicídio de Angela Diniz, o que me fez despertar assim, vigorosamente, porque isso nos acontece. um dia trocamos absolutamente o olhar, trocamos, mudamos, e aí está uma percepção nova, etc., que logo vai aburrindo. Mas, enfim, há um compromisso muito grande, recente, porque, efetivamente, sim, no Brasil se cumpria também meio rigorosamente que os movimentos feministas tivessem uma marca um pouco de gueto relacionado com as mulheres brancas, as mulheres acadêmicas, etc., etc., e, evidentemente, foi mais recentemente, mais dos anos 80, já havia movilizações das feministas negras, etc., etc., reclamando seu espaço, etc., e a mim me parece que justamente o Brasil está em condições hoje, me parece, justamente essa resposta que analisei à parte, o grande movimento ele não, que espero, tenho toda a expectativa, tenha, assim, um resurgimento, uma nova capacidade de mobilização uma grande esperança, porque, na verdade, entendo que hoje, neste momento, particularmente, os movimentos feministas estão justamente mais cruzados, apesar de que deve existir, com certeza, algum tipo ainda de reservas que nos faltam, porque temos falado muito otimistamente dos movimentos feministas, estou pensando mais que nada no futuro que abre, tal como disse Rita, essa história aberta, essa história que não tem um término conclusivo, temos que ganhar a melhor possibilidade para a dignidade humana, não está escrita, não está escrita, não está definida, depende de nós outras, nós outras, e, portanto, acho que no Brasil há uma série de nomes, figuras notáveis, vou homenagear a Elisabeth Lobo, que morreu em plena campanha, e que foi também, para mim, um grande, como direi, uma grande apoiatura, porque, quando fui e fiz o doutorado em Campinas, Elisabeth foi amiga, professora, e vocês sabem seus empenhos pela realização mais justa, mais democrática da vida humana, e mais com uma proverbial militância feminista. A mim, me parece que, inclusive, as feministas se tomaram rapidamente conta da academia, apesar de que não tiveram, por aí, não criaram maestrias e doutorados, mas é muito provável que a praça feminista se incorporara às universidades bastante precozmente, e não posso deixar de pensar que tem sido uma força muito destacada na luta contra a ditadura. Perfeito, Dora, vou pegar esse seu gancho, vou dar uma avançada aqui para a gente chegar até os anos 90 e falar da luta contra a violência, contra as mulheres, mas falando ainda desse momento que você se reconheceu feminista no seu exílio no Brasil, ouvindo esse seu depoimento, que hoje a gente naturaliza, mas imagino o quanto isso é forte na vida de uma mulher que está exilada e que se reconhece parte de um movimento que entende quais são as reivindicações políticas, além da mudança do sistema político, enfim, o que a gente o que as mulheres vão buscar naquele momento para sobreviverem de uma forma justa. Eu já entrevistei algumas feministas do Brasil que também fizeram exílio no período da ditadura brasileira e algumas têm essa mesma compreensão de que se reconheceram feministas no exílio. E aí você citou a Terezinha, que é a Terezinha Zerbini, que naquele momento era isso, tinha um certo que a gente deve se reconhecer feminista era uma questão, você até pontua isso no seu livro, que por bastante tempo essa identidade feminista nas mulheres brancas, classe média, ela era um pouco velada, que é totalmente diferente do que a gente vive hoje, um orgulho feminista nessas novas gerações que se identificam feministas, antirracistas, esses movimentos estão muito mais centralizados e posicionados de uma forma geral. Mas aí a gente vai ali caminhando, falando desse fim dos governos autoritários, das ditaduras, e encontra, então, o movimento das mulheres mais diverso, como você pontuou, da hora, mulheres negras mais organizadas, vindo dos movimentos negros no Brasil, e é isso, em Cuba também tivemos desde os anos 60 um protagonismo dessas mulheres, e aí essa pauta que massifica o feminismo, que é o enfrentamento à violência contra a mulher, momentos muito chave, como as conferências não vão se ater a isso, mas esse olhar, vamos, então, enfrentar esse problema estrutural da nossa sociedade patriarcal, que é a violência contra as mulheres e como é que a gente vai se articular, e aí as experiências regionais, elas são muito diferentes na forma como a gente encara isso, eu acho que daqui do trabalho que eu faço também, eu poderia pontuar que levantar dados sobre essa violência contra as mulheres foi um trabalho paralelo, importantíssimo nessa busca do feminismo dentro dos governos e tal, e aí Rita, queria que você contasse um pouco, porque eu acho muito interessante também, muito fundamental as experiências que você narra no livro, quando você fala desse trabalho de falar sobre os movimentos das mulheres, falar sobre as violências que as mulheres, bom, primeiro, deixa eu só voltar um ponto aqui, tem um artigo que vou até olhar aqui no índice como é, que é um dos ensaios, né, o sexo e a norma, né, a frente estatal empresarial midiática cristã, é um dos ensaios da Rita, em que ela aborda muito como essa violência contra as mulheres indígenas, ela vai ganhando novas formas, né, mesmo, muito, né, depois da colonização, mesmo na modernidade, como, por exemplo, a expansão do agronegócio, quais são os tipos de violência que isso, né, produz ali, junto às mulheres nas comunidades, quando a gente tem, né, comunidades que estão próximas de centros militares, né, de locais que têm uma atuação militar, então, isso traz uma compreensão muito detalhada, muito aprofundada, né, dos tipos de violência, porque a gente fica muito preso, em geral, naquela percepção e naquela compreensão da violência colonial contra as mulheres indígenas, né, falta uma compreensão mesmo, a gente não tem acesso a isso, né, na educação, de como essa violência continua, né, é perpetuada, é perpetrada contra as mulheres, e você fala da violência de uma forma muito interseccional nas suas pesquisas, e aí, enfim, só para contextualizar para quem está aqui nos assistindo, a Rita, ela fala muito e defende um conceito que é a antropologia por demanda, né, que é justamente ouvir o objeto, né, de estudo, ouvir, enfim, os grupos que vão ser pesquisados, de uma forma geral, ter essa, essa preocupação em promover um diálogo. E aí, Rita, nessa sua busca, né, nessa sua, você nessa, nesse trabalho, nessa antropologia por demanda que vem realizando aí na forma tão brilhante há tantos anos, como é que você entende esse trabalho, essa, não entende, como é que essa, essa construção, né, no enfrentamento à violência contra a mulher passou a ser interseccional de fato, e quais os grandes desafios que a gente tem hoje, né, sobre isso? Bom, é bastante complexo. Não, o que é importante aí sobre esse texto, o sexo e a norma, né, também está em português, eu acho. Ah, está no livro, claro, faz parte do livro La Crítica da Colonialidade, né, ele surge, esse livro, né, A Crítica da Colonialidade, na verdade, o resultado, eu, há um momento bastante recente na minha vida, em que eu percebo que, se a primeira época minha como pesquisa, eu escolhi o tema, né, que foi o Xangô do Recife, a antropologia da religião, religião e sociedade, e a etnopsicologia, depois desse momento, eu fui fazendo pesquisas e tendo resultados a partir de perguntas que me foram colocadas, ou demandas, né, por isso eu chamei uma antropologia, nesse livro, proponho, né, uma inversão da direção da interpelação, né, se sempre tinha sido o antropólogo que colocou sua pergunta, né, e foi a perguntar, né, houve um momento, pelo menos, na minha história pessoal, e os exemplos do livro, dos capítulos do livro, são exatamente exemplos de como isso aconteceu, né, exemplos de do que se me perguntou, ou seja, de uma inversão da direção da interpelação, eu como antropóloga, a partir do momento, vim a ser interpelada, então, esse capítulo em particular, que se chama O Sexo e a Norma, O Sexo e a Norma, é resultado dessa inversão da interpelação, porque em 1992, né, a fina de 1992, justamente como preparação para o momento que Lula iria assumir a presidência da nação, eu recebi um convite, porque duas mulheres indígenas, uma terena e outra caiova, uma delas já falecida, foram ao presidente da FUNAI e dizeram a ela a ele que queriam ter uma formação melhor na terminologia de gênero, como é o vocabulário da teoria de gênero, e em direitos humanos das mulheres e direitos humanos das mulheres indígenas, e, então, mediante o financiamento, né, da cooperação internacional, que por muitos anos, muitos, fez a cooperação internacional, que financiou a profissão dos bosques tropicais do Brasil, né, um enorme, um enorme território, né, e uma, realmente, um apoio muito grande, financiou um primeiro, uma primeira oficina de sete dias, né, com mulheres indígenas, e me chamou para dar essa formação, para dar a formação sobre vocabulário de gênero, vocabulário de direitos humanos, vocabulário de direitos humanos das mulheres e vocabulário de direitos humanos das mulheres indígenas. E eu tive que me preparar também, né, e aí eu fui, aí, então, eu coloquei minhas condições, que as mulheres indígenas que participassem fossem de todo o Brasil, de todas as regiões, e que tivessem diversos, diferentes graus de inserção no seu mundo indígena e na sociedade nacional. Por exemplo, tivemos algumas que foram, que eram vereadoras, né, que estavam já trabalhando, digamos, junto aos governos municipais, nos parlamentos municipais, e outras que eram mulheres aldeadas, ou seja, estavam mulheres indígenas de aldeia e desaldeadas, algumas que falavam, inclusive, português, com muito sotaque da sua língua originária, mas era uma grande diversidade, e foram 41 mulheres indígenas em todo o Brasil. A partir desse momento, começa para mim um caminho que durou aproximadamente 12 anos de acompanhamento do processo da FUNAI, de todas as oficinas que a FUNAI fez em todo o território do Brasil, levando as novidades da legislação para as mulheres indígenas, por exemplo, a lei Maria da Penha contra a violência doméstica, né, eu fui acompanhando essas oficinas, logo se criou o setor na FUNAI de gênero e geração, e aí trabalhei junto à minha querida Leia Guapixana, que teve uma das poucas mulheres indígenas na FUNAI ao longo de muito tempo a cargo de um setor, né, e aí fui vendo o processo, foram mais de 10 anos a partir do momento em que Lula, o PT, ganha a presidência e, enfim, essa década, essa primeira década, mais de uma década em que o PT fez gestão e houve uma gestão também que se interessou em promover os direitos da mulher indígena, mas para a minha perplexidade e eu sou ao mesmo tempo ativista nesse sentido de que tentei sempre colocar minha caixa de ferramentas à disposição do movimento social e da demanda das pessoas, né, o capítulo desse livro são prova disso aí, exceto um deles, e eu fui vendo algo que me deixou perplexa e é o que eu falo menciono com muita dificuldade também no livro O Sexo e a Norma porque à medida que o Estado entrava e o correlato do Estado são as empresas então você tinha dupla paz na moeda Estado oferecendo recursos e direitos e serviços entrou na aldeia mas sempre do outro lado vinha outra entrada do mundo na aldeia as empresas e ao longo dessa década e pouco mais eu fui vendo o aumento da violência dentro dos lares indígenas à medida que ia ser quebrando rasgando desfazendo a estrutura comunal e por isso falo também muitas vezes que de boas intenções está pavimentado o caminho ao inferno à medida que a estrutura de vigilância comunal no espaço doméstico que como falo em textos anteriores não era nem íntimo nem privado senão um espaço doméstico que era a outra gestão da vida a outra politicidade como chamo agora eu aprendi aí aprendi há mais de 10 anos de observar e de acompanhar em todos os cantos do Brasil o que as mulheres indígenas iam falando ao Estado então eu vi realmente aumentar a violência eu vi o processo de aumento da violência nesse capítulo esse texto tem duas partes a primeira mostrando como as diferentes fases de avanço e de presença digamos a talia empresarial vai vitimizando vai colocando as mulheres em uma situação de risco e isso é muito vemos muito claramente hoje na Argentina por exemplo quando se instala uma mineira quando se instala uma obra de exploração junto a ela antes inclusive de que ela esteja totalmente montada se instala nos prostíbulos vai junto então falo disso nesse texto então falo também só para concluir que não tem respostas curtas sobre esse tema né para concluir que o que acontece é que se a minha perspectiva teórica é a da colonialidade do poder porque a estrutura das nossas subjetividades e a estrutura do mundo nunca deixou de ser colonial hoje eu acho que em dependência de onde nós estamos pode-se falar de uma conquistualidade permanente ou seja dependendo de quem você é e onde você está em que território você mora você vai sentir que a conquista é um processo que nunca se fechou que não acabou então e que é a conquista que acontece na ordem de gênero no processo da conquista a comodificação do mundo ou seja o mundo o mundo vivo que é um mundo próprio do dos espaços da estrutura comunal é crucificado isso desde o início né desde a transformação de Cristóbal Colón olhando para esse lado de aqui do mundo né desse lado do grande mar primeiro com né com sorpresa né tentando comprender mas imediatamente depois procedendo a transformar esse mundo em uma coisa apropriável corpos plantas territórios minerais né comodificados cocificados e disponíveis para a apropriação então onde avança esse frente porque o subtítulo desse texto é o avanço de frente colonial empresarial mediático e cristão onde esse frente avança a comodificação do mundo avança e o problema e a dor e a crueldade e o sofrimento das mulheres se expande avança obrigada Rita levando em consideração né que a gente vive esse contexto do avanço de uma extrema direita na América Latina embora a gente tenha aí nos últimos anos também comemorado né e eu falo isso porque como mulher acho que a gente tem feminista né comemorar mesmo assim pervorosamente a vitória dos projetos progressistas porque é onde está né nossa possibilidade também de expandir e avançar com as nossas reivindicações mas levando em consideração isso Rita que você coloca né que quando a gente tem essa frente cristã midiática empresarial enfim as mulheres estão em risco você também faz uma provocação no livro né que assim pode o Estado salvar as mulheres indígenas né e aí ampliando isso ampliando né olhando para o contexto da Argentina do Brasil e México também onde a gente tem tanta violência tanto números tão altos ainda de feminicídio contra as mulheres assim pode o Estado de fato salvar as mulheres né realmente reduzir e fazer frente a esse número de violência e aí ainda também falando agora eu vou abrir para vocês porque a gente já vai em dez minutinhos aqui encerrar então a minha última mediação aqui deixa eu falar um minutinho claro o Estado é um ator importantíssimo sim sim imensa força a gente não pode abandonar o campo estatal mas nós mulheres né inclusive pela nossa história nossa posição na sociedade temos que olhar o mundo de dentro do Estado e de fora do Estado e essa é a nossa obrigação perfeito Rita acompanhando né eu ia trazer a experiência das mulheres de Mapute que agora na convenção na convenção nacional do Chile estão pela primeira vez de fato institucionalmente né construindo e buscando construir as normas e as leis do país e já existe também uma compreensão né da delas de que é possível sim elas se identificarem também como mulheres feministas apesar de toda a tensão entre né as reivindicações delas e o feminismo branco enfim e esse movimento é isso né a gente vai avançando mas a pergunta então pra gente fechar é isso né como é que a gente como feministas como mulheres latinas que estamos observando né tantas experiências de resistência e de sucesso né das nossas lutas como é que a gente enfrenta né essa estrutura de uma forma mais articulada a produção acadêmica sempre foi um canal de comunicação de diálogo pra encontros a gente tem as ruas hoje as marchas as mulheres nas ruas marchas com milhares de mulheres e muitas como é que a gente faz essa essa onda crescer mesmo né na opinião de vocês olha na minha percepção não há nenhuma possibilidade de avançar e quando chamo avançar estou falando de movimento que cresce no sentido de dignificar a vida não é o avance de la linealidade trans histórica que estava convencida como disse Rita de que tinha um final feliz inexorable não há tal coisa mas me parece que a recomendação é nesse ponto não tem variado a acção coletiva mancomunada empática sorora né nós temos que fazer esforços grandes também para limitar enfim as possibilidades na América Latina muitas vezes temos visto estruturas enfim a verdade que não estou encomendando movimentos a nossas expressões internas digo do movimento feminista com lavampismo parece ridículo não é assim nada disso sobretudo porque mais uma vez diremos e estou absolutamente certa de que todas vamos convenir não é a angelicalidade feminina não é isso isso é absurdo é um problema de direitos é um problema de construção de uma nova moradia agora essa nova moradia não tem um prediseio ao que podamos nos ajustar temos que construir as possibilidades no andar mesmo o importante em todo caso não é a chegada e como vamos fazendo os acordos para ir tramando alternativas a chegada então eu acredito muitíssimo na força da acção coletiva mais uma vez não poderemos estar em condições de transformar a realidade sem esses acordos de acção sobretudo de uma acção que efetivamente seja a expressão mais autêntica da vontade de transformar do desejo de transformar e nisso vamos mudando nos o notável é que articulação do próprio movimento nos vai modificando tal como disse Rita temos trocado às vezes um ponto de vista não é a necessidade de nenhum obcecamento se o único obcecamento é saber que temos que ter uma moradia digna que não podemos suportar mais as injustiças as desigualdades por outra parte a América Latina é o continente mais desigual do mundo hoje então estamos frente a uma situação que dá um pouco de assolamento um pouco de que nunca a América Latina teve esse sitial tão desonroso de ser o lugar da maior desigualdade por quê? porque bom 10% concentra 10% da população concentra 80% talvez é evidente que isso está significando sobretudo desigualdade enorme entre hierarquias tremendas ainda entre obviamente a situação geral da masculinidade da masculinidade hegemônica e as mulheres enfim temos que ter acordos devemos saber que entre as mais pobres entre os mais pobres as mulheres pobres são as mais pobres as mais desiguais agora também me gostaria de dizer gostaria de dizer que paradoxicamente entre os ricos entre a franja rica as mulheres dos ricos são menos ricas vou contar algo que é muito muito evidente na Argentina recentemente houve uma contribuição extraordinária por parte das grandes fortunas adivinhem o que aconteceu as grandes fortunas estão em mãos de quem? de homens né? quer dizer 80% daqueles que tiveram que pagar esse tributo extraordinário são homens né? e enfim é muito é muito longo claro que evidentemente com Rita partilhamos a ideia de uma utopia que não é naif uma utopia que não tem nada de digamos de de temperos estoicos e demais a utopia é efetivamente que podamos forjar uma sociedade igualitária uma sociedade digna da condição humana e estou segura que neste ponto há um reto fundamental para essa enorme diversidade de mobilizações de mulheres né? e de diversidades sexogenéricas e aí a questão está na luta a questão está no caminho mas que no ponto de chegada né? isso isso chega a falar estava escutando muito bom estou completamente de acordo e eu quero dizer uma coisa lembrar um pouquinho de um algo muito interessante no processo chileno quando começou o processo com pingüino primeiro e depois os grandes levantamentos da praça da dignidade ou seja todo o processo chileno aconteceu que em diversos momentos em que estive frente a audiências algumas pessoas levantavam a mão e perguntavam mais esse processo do Chile não sem partido né? sem uma vanguardia clara uma vanguardia clara essa posição não é a minha ou seja tem pessoas que pensam que só quando existe uma vanguardia e dentro do feminismo temos esse problema antes de feminista eu sou pluralista pluralista e eu acredito na ebulição e ela vai se conduzir ela vai encontrar seus causas quem sabe a multidão né? no sentido de negre ou seja sem a ebulição geral solta de todas as pessoas inclusive por fora do partido político porque muitas pessoas não tem um feeling um interesse uma afinidade por se partidizar não as pessoas são a gente e só se temos a gente na rua a gente em ebulição a gente vai conseguir as mudanças históricas como aconteceu no Chile justamente porque o movimento chileno foi um movimento das pessoas uma variedade enorme de pessoas no final encontrou um caos em um canal e se conduziu até onde hoje se encontra né? eu por exemplo tenho sido muito crítica né Steve quando quando o Lula assumiu por primeira vez em janeiro primeiro de janeiro de 2003 eu fui na praça não? eu fui a explanada dos ministérios tinha como um milhão de pessoas foi uma grande festa mas uma das primeiras coisas que aconteceu depois da assunção do governo de Lula e tomara que isso não se repita foi que o PT saiu da rua a parte do PT que era movimento social se desmovilizou depois muito tempo depois começaram a chamar de volta a volta ninguém mais voltou então a rua é fundamental e a rua não está organizada o meu um personagem um grande intelectual latino-americano que teve uma enorme influência no meu pensamento que foi Aníbal Quijano ele falava assim movimento social não o movimento da sociedade se a gente perde o pé o contato e se se perde a evolução do movimento da sociedade não tem movimento social nem partido político que aguente essa é a questão nós temos que ter isso muito claro Obrigada Rita obrigada Dora acho que só para fechar sobre o Chile de fato foram pelo menos 10 anos de muita rua e muita ebulição e muita multidão em 2018 antes mesmo do estalismo social as mulheres feministas ocuparam milhares das ruas do Chile conseguiram levar as pautas e construir esse momento hoje a gente olha a primeira construção de uma constituição paritária no mundo ela não foi construída nos últimos meses essa conquista vem aí além do acúmulo das mulheres histórico no Chile sem dúvida nenhuma houve uma ebulição de 2018 para cá do movimento feminista chileno que fez com que essa força chegasse aos espaços políticos e de reivindicação e é isso as mulheres conseguiram articuladas uma conquista inédita e aí agora precisamos seguir acompanhando esse processo para ver de fato qual vai ser o resultado dessa construção da constituição paritária no Chile mas sempre é incrível ouvir vocês Rita e Dora que estão nesses espaços políticos também sempre construindo e contribuindo para esse fortalecimento da nossa democracia das democracias dos movimentos das mulheres com essa força e essa inspiração enfim de uma forma tão inteligente brilhante muito obrigada sempre pela generosidade de vocês produzirem tanto e estarem aí articuladas há tanto tempo bom gente aqui no Brasil então a gente a Basar do Tempo lançou recentemente em 2021 o Crítica da Colunidade em Oito Ensaios que é este livro aqui que eu também tenho a Ana Cecília apresentada no início e a Dora em breve em junho chega aqui é o Brasil História dos Feminismos da América Latina deixa eu ver exatamente qual é o título aqui História dos Feminismos da América Latina que como mencionei aqui ela faz uma recuperação histórica não só das mulheres feministas que fizeram uma diferença imensa na nossa história mas também contextualiza em que momento essas mulheres lutaram agiram atipularam e fizeram e conseguiram avançar e conquistar direitos e resistir em momentos tão difíceis também da história para a gente sempre é difícil a história mas tem os momentos mais difíceis então tá muito obrigado um abraço enorme a você Juliana toda nossa gratidão a minha amada Rita também te quero também te quero muito Dora você é uma mulher exemplar raramente amissíssimas digo porque parece mentira que feministas tenham uma sororidade tão intensa e tão entranhável isso não quer dizer que às vezes não tenhamos pontos de vista mas temos acordos fundamentais muito obrigada e esperamos por essas publicações de Rita bom a minha seguramente haverá parto em junho estou muito feliz muito mesmo de que tenha essa versão em Brasil gente sobra interrompem quero dizer uma coisa né quando eu depois de uma vida vivida no Brasil voltei para meu país né fiquei surpreendida pela maneira que Dora com braços abertos me recebeu me aconchegou me refugiu me protegeu de todas as formas que estiveram ao seu alcance estou muito agradecida uma grande mulher muito obrigada gente acho que a gente pode terminar com essa demonstração maravilhosa de feminismo né mas também eu esqueci de comentar que vem outros dois livros da Rita também pela base do tempo ao Brasil as estruturas alimentares da violência e a guerra contra as mulheres então né muitos aí muitos lançamentos para a gente acompanhar grandes textos grandes muito obrigada até mais e aí